Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinho esse desenho que eu trouxe para pintar com vocês hoje Sim pessoal, é um jacaré, mas esse jacaré ele não é mau não pessoal, ele é um jacaré fofinho, tá bom? Pode ficar despreocupado, olha o olhinho dele que fofinho e ele tá sorrindo, mais ou menos né pessoal? Bom, a gente vai colorir ele de verde, eu vou fazer alguns detalhes de outras cores, tá? Então se você gosta de assistir vídeos aqui do canal, conversar bastante com a tia Dai e pintar desenhos, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha pra cima, todas as vezes que você clica no gostei, você tá dizendo pro Youtube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver vídeo novo, o Youtube vai te avisar, tá bom? E claro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva pra você fazer parte aqui da nossa turminha do Mundo Encantado Olha que lindo, pessoal, que tá ficando o nosso jacarezinho Vocês já viram algum jacaré de perto, pessoal? É mesmo? Alguns de vocês já viram, né? Que a tia Dai escutou e outros não, não é isso? Pois é, no zoológico, pessoal, que costuma ter jacarés Se vocês não foram no zoológico ainda, depois vão lá conhecer Pede aí a família de vocês pra vocês irem lá passear É super legal, vocês podem ir conhecer os animais e também fazer um piquenique com a família Olha que delícia, é muito legal, não é verdade? O que vocês estão achando do nosso jacarezinho? Ah, que bom que vocês estão gostando Eu fico muito feliz, tá bom? Porque a tia Dai faz todos os vídeos aqui pra vocês com muito amor e carinho, tá bom? Então, deixa o seu gostei, se inscreva no canal E acabando esse vídeo aqui, corre lá no canal pra assistir outros vídeos Tem um monte de vídeos legais esperando por vocês lá, tá bom? Beijo, beijo, beijo Amo vocês e até o próximo vídeo! Beijo!